Música Eu sou o Vika da Taverna de Solvika, beleza com vocês? Antes de ver esse vídeo, deixe o seu like Seu like é muito importante, compartilhe com os amigos e ative as notificações E deixe os seus comentários, valeu? Um beijo, é isso aí Agora, finalmente, finalmente a Taverna de Solvika atingiu a meta de 700 inscritos Beleza, e vamos chegar no mil e vamos ultrapassar essa barreira Trabalhando, fazendo um bom conteúdo para vocês Tendo uma boa linguagem com todos vocês Isso é muito gratificante Agradeço a todos vocês do outro lado Quando eu ligo essa câmera, é a melhor alegria É o que eu gosto de fazer É o que eu amo fazer Ah, mas Solvika, você não ganha dinheiro com isso É o meu hobby Mas um dia pode ser que isso se torne Mas o momento que não se tornar E depois do momento também, vou tratar todo mundo da melhor forma possível Porque foi essa educação que minha família me deu Certo? Então é isso, pessoal Eu fico muito feliz Agradeço a todos Agradeço, primeiramente a Deus Certo? Primeiramente a Deus por ter alcançado essa meta de 700 Como eu disse, vamos chegar a mil Vamos ultrapassar a barreira dos mil Vamos se tornar grandes Já somos grandes desde o nascimento Tá? Qual o intuito da Taverna? Sempre foi trazer alegria, amor e entretenimento E outra coisa mais importante Tá? Que agora eu vou falar um pouco sério Certo? Gente O mundo foi feito para felicidade e alegria Certo? Deus criou a gente para esse tipo de coisa Não para a maldade, a desigualdade Tanto social ou racial Ou de credo Vamos ter respeito pelas umas pelas outras Beleza? Sem bullying Sem ódio Sem discriminar a pessoa pela raça Ou etnia Como eu já disse Beleza? É muito triste você saber que Alguns dias atrás Perdemos um brasileirinho aqui Morto pela polícia E o que desencadeou a revolta mundial Que foi o George Floyd Certo? Não, não estou fazendo esse vídeo Simplesmente para falar Ou tipo Enaltecer coisas que estão acontecendo Gente Nós estamos passando um momento muito ruim Muito ruim Tanto na parte da saúde Como na parte política Ok? Existe um desequilíbrio Dos nossos governantes Ponto Não vou entrar em política Só vou falar isso É muito triste Um mundo Como eu disse anteriormente É um mundo para ser criado De uma forma feliz Não é questão Tipo De cor preta Ou branca Ok? É uma questão De colorir as coisas Trazer alegria Trazer alegria para as pessoas Ser feliz com o próximo Dar amor ao próximo Certo? É isso Que nós estamos aqui Para isso Que nós estamos aqui Enquanto não houver A conscientização Mútua Nós vamos continuar Da mesma forma Existe saída Existe saída Mas para sair De tudo isso O mundo Tem que se abraçar O mundo Tem que Chegar e falar Assim Basta Não quebrar tudo Por aí Não machucar O seu semelhante Como foi feito É humano Ser humano Da mesma forma Animaizinhos Tratar bem Da mesma forma A flora e a fauna Enfim Né? Vamos lá pessoal Chega De tanta tristeza Vamos colorir Cara Vamos colorir Faz o mundo Pinta um arco-íris Velho É isso que você quer Para as próximas gerações Eu não quero isso não Eu quero um ótimo mundo Para os seus filhos E os meus filhos Que ainda não chegaram Ok E mesmo assim Estou aqui Feliz Eu poderia estar falando Comemorando Tomando uma cerveja Aqui num vídeo Aqui ó Porque aqui a bebida acontece Mas a maior alegria É saber que eu ainda estou vivo A maior alegria É ligar a câmera E falar com você Do outro lado A maior alegria É tratar Estar e ser bem tratado Educação vem de casa Educação vem Lá de cima Não de Deus Mas sim Lá de cima Referente aos governantes homens É... Eu estou feliz Por 700 Por 700 inscritos E três Pelos acontecimentos no mundo Reze um Pai Nosso Ore Jejue Clame Por Deus Ok? Porque Deus é um só E ele ama todos Da mesma forma Independente de cor Ou etnia Ou religião Beleza? Celo Lai Capro Muito obrigado Venha beber na taverna Tietil Sovica 700 700 700 700 Caramba Finalmente Vamos aos mil Vamos lá Rapaziada Obrigado Um beijo no coração Tietil Sovica